Olha a parede aqui, Bogut. Isso, 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 Bogut. Boa parede, garoto. Esses são os playoffs da NBA. Salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E eu estou com o NBA 2K15 pra mais um jogo dos playoffs da NBA. Mais um jogo do Golden State contra o Houston Rockets no Texas, né? E esse é o quarto jogo do segundo round dos playoffs, né? No primeiro round, nós vencemos aí por 4x0 o Dallas Maverick. Estamos enfrentando aqui o Houston Rockets na semifinal da Conferência Oeste. A série tá empatando, não. A série tá sendo vencida por nós por 2x1. E vamos aqui pro quarto jogo contra o Houston. A bola vai subir e vamos pra mais um jogão. Simbora. Não tá calma, hein? Curry? Aqui, isso. Vamos trabalhando, pois? Vambora, Jones. Fui. Fui, Jones. Eeeem, J-1. Eem, J-1 aqui pra começar os trabalhos, hein? Tentar converter aqui esse arremesso. Calma. Chorou e caiu. Chorou e caiu na end-run. Iguodala aqui? Isso. Protege. Protege. Picada ali no Bugatt. Leiton precisa estar em cima da linha, hein? Tá bom. Mais 2 pontos. 9x6 no começo do jogo. Bugatt, olha bem, Bugatt. Isso. O Grain Godala passou bem. Iggy! Foi pra Egy-1. Falta do Trevor Ariza ali. Boa, Iggy. Marcação no Beverly lá, ó. Ó, fechando aqui no Barba. Ui, quase que roubei pro Lito. Cadê Barba? Ai, não. Não, não! Ele é muito... Cara, o Barba é muito liso. É muito difícil de marcar. Olha a parede aqui, Lito. Boa. Baixe na massa. Vai. Vamos, o Green. Vamos, o Green. Boa. Mais 2 pontos. Vou buscar essa vantagem deles, hein? Curry. Não sai não, Curry. Não escapar não, Curry. Chegou a marcação. Boa. Ah! E o bot ofensivo pro Howard não, né, time? Tô ali. Fechou, fechou. Howard fechou ali. E tá pra dentro. E pra dentro nele! Ele... No jogo de pernas é muito mais rápido. Sou muito mais rápido do que o Howard, né? É difícil ele marcar. Marcação. Marcação no perímetro, Green. Ai, Green! Flopa não, Green! Não flopa, Green! Green é um dos melhores defensores da NBA. Cara, brigou pelo prêmio de melhor defensor da NBA real. E aqui o cara não consegue simplesmente marcar e... É banco e... Enfim. Tá muito desconfigurado. Pô, Green. Tá dando mole, Green. Acabei chamado pro banco, né? Olha lá. Bom trabalho. Bom trabalho. Valeu, treinador. É nóis. O time tá perdendo ali por 5 pontos no final do primeiro quarto também. Não é nada de se desesperar, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma corrida aí. Na hora que eu voltar. Quer dizer, tem que ver a vantagem, né? Boa, bate na massa. Fechou, fechou. Um minutinho. Vem. Vem. Bora aí, Godala. Godala. Chuta, garoto. Isso! Não prende muita bola não. Vai estourar na sua mão. Vem aqui, Livingston. Isso. Bora. 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 Godala. A parede. Vai, Godala. Rindo. Passa picado dentro do garrafão. Muito bom. Muito bom movimento. Marcação no Godala. Marcação aqui no Howard. Não! Ah! Dou mole. Porque às vezes eu tento pegar o tempo do Howard pra tentar bloquear ou, sei lá, dificultar o arremesso dele. Aí eu deixo minha marcação sozinha, né? Livingston. Solta a bola. Daqui, Livingston. Isso. Tá dentro. Tá dentro. Jumpou. Jumpou. Release perfeito, baby, baby. 38 a 35. O Beverly sozinho. Cola nele. Cola nele, Curry. Ah, velho. Acho inacreditável a quantidade de bolas que caem no contato. Marcação. Marcação. Tá boa a marcação. Boa. Rebote é meu. Vamos, 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 vamos. Bora. Clayton Pissou. Pra 3. Finalmente, hein, Thompson. Chegou a marcação, filho. Chegou a marcação, filho. Tá de bobeira. Vai, 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 Curry. Bora, Curry. Isso. Vambora, 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 vambora pra enterrada. Muito mais rápido que os defensores do Houston, né? Muito mais rápido. O cara tem ciência muito, muito lento. Thompson. Não é de barba não, Thompson. Cola nele. Isso. Ah, tem que pular pra contestar, né? Se não pular pra contestar, fica complicado, hein, Thompson. Terminar aqui, então, o segundo quarto. Um ponto de vantagem pro Golden State. 47 a 46. As defesas estão levando, basicamente, a melhor sobre os ataques aí. Todo mundo marcando com muita pressão, né, cara? O jogo tá bom até aqui. Vamos voltando, então, pro terceiro quarto. Estou com um double-double já. 11 pontos e 10 rebotes com duas assistências, né? 57 de fio de gol. Tá aí o Howard. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui bem. Vamos, Curry. Isso, Cleiton. Aqui. Vem, Thompson. Dá, Thompson. Isso, aqui no push, ó. Vamos. Vamos. Ó, ó, ó. Angel, Han. E o cumprimento ali do Bugatti. Dá um trabalho de push. Pode dar, Thompson. Vamos lá. Eles tiraram ali e colocaram um Jones pra me marcar, né? Vamos ver se eu consigo converter Ken Jones. Convertido. 14º ponto. Vem, Thompson. Vem, Thompson. Isso. Vai, Curry. Vai, Curry. Boa. Sozinho, completamente sozinho. O James. Marcado. Vai, Curry. Ai, passou. Muito liso. Ele é muito liso, cara. Eu sou muito grande pra marcar, né? Clay Thompson. Cadê a parede aqui, Bugatti? Isso. Isso. Boa, Bugatti. Boa parede, garoto. Esses são os playoffs da NBA. Olha aí, encarrada. Fui pra dentro, hein? Sem medo. Boa. Aqui pra fora, né? Vai, Curry. Parede aqui. Vai, Double Team. Vai, Curry. Curry. Pra 3. Parede, ó. Curry. 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 No fade away. Boa, Curry. Mizardem. O chute. Vai pressionar. Ah, mais um rebote ofensivo. Mais um rebote ofensivo. Ah, fui pro banco. O treinador ia estar gostando, mas banco toda hora é complicado. Vamos lá, voltando então já no último quarto, né? Vamos ver a vantagem. Cinco pontos de vantagem pros caras. Vamos ver se dá pra atirar, né? Vamos lá. A parede, ó. Bate na massa. Boa. Ai, errei o passe, Bugatti. Boa, me salvou. Errei o passe pro Bugatti. Boa. Howard. Ariza. James Harden. Girando a bola. Ah, tava na pressão ali, mas o cara acertou. Ainda cinco pontos. Bate na massa, Arden. Boa. Aviãozinho ali do Curry. Pode vir aqui se quiser. Isso. Bora. Bora. Bora pro arremesso. Sem medo. Três pontos de vantagem. Vamos buscar. Vamos buscar, porra. A parede, ó. Bate na massa. Vem, Curry. Fica na jogadinha, ó. Ó. No fundo. No fundo. Zona morta. Pra treeees. E Godala, Mito. Cadê? Cadê a parede? Pro picado. Já fui. Bora, Bugatti. Bugatti. Boa. Tudo de assistência. Tudo empatado aqui no último quarto. Beverly. Curry. Sou mais você, hein, Curry. Sou muito mais... Ó, Thompson. Ó o Arden Thompson. Ah, ficou no fake do Arden, Thompson. Juvenil. Me admiro você. Vamos conversar aqui com o Doc. Ah, Thompson. Tá complicado pra você hoje, né, cara? Muito complicado. Calma. Parede. Isso. Boa, Bugatti. Boa, Curry. Não pedi esse... Não pedi essa layup. Mas tá valhando. Não pedi. Mas tá bom. Deu certo. Boa, Bugatti. Boa, Bugatti. Vai, Thompson. Vai, Thompson. Aro. Boa, Bugatti. Eeeem. Deu. Ahn. Lindo rebote ofensivo na hora certa, cara. Pra manter a gente no jogo. Marcação, marcação, marcação. Ai, rebote. Ah. Rebote ofensivo nessa altura. Parei de Thompson. Thompson, só... Parei... Thompson. Boa, rebote ofensivo. Fake. Calma, vou sair daqui pra não dar os 3 segundos. Vem aqui. Iguodala. Aqui. Isso. No push. No push. Fake. Fake no Howard. Empatado o jogo. Curry. Bate na massa, Beverly. Olha o Curry. Olha o Curry. Boa. Fiz a proteção nele, né? Dois minutos e dez segundos aqui pra terminar. Bora. Olha o Curry. Curry, Curry. Ai. Tem que correr pra ajudar o Curry, né? No rebote. No garrafão ali, Howard. Ó. Cima do bullet. No fake. Ai, tentei salvar. Block. 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 Fast break, fast break. Vai Thompson. Vai Thompson. Vai Thompson. Tentar de três. Tentar de três. Ah. Curry. Bate na massa. Vai Curry. Vai Curry. Olha o Curry, velho. Muito liso. Linda jogada do Curry. Olha só. James Arden. Picada pro... Ah. Picada dentro do garrafão. Nessa altura do campeonato, time. 95 a 94. Não pode tomar a cesta agora. Fazer a pressão do double team. Ah. Não acredito que essa bola caiu, velho. Bora. Curry. E você, Curry? Pra decidir isso aí. Fazer a volta aqui. Daqui. A parede. Solta a bola, Thompson. Solta a bola que você não tá bem. Ah. Não. Você não tá bem, Thompson. Solta a bola, Thompson. Não é o seu dia, cara. Não acredito nisso. Vai ter a bola. E a vaca deita, ó. James Arden. Ele não erra free throw. Ah, Thompson. Que pariu, Thompson. Não é o seu dia, velho. Dá a bola. Thompson não deve ter feito nem sete pontos no jogo, velho. Se bobear. Ele não vai errar free throw. Errou. Bora. Vai, vai, vai. Tempo, tempo. Pede tempo. Ai, não tá funcionando. Ah. Caiu, mas... Caralho, os botões não funcionam pra pedir tempo. E o Curry ainda acertou a bola no estouro do relógio. Que final maluco. Que final maluco. Ainda não superei o Thompson ter chutado aquela bola, velho. Não é o dia do Thompson. E ele arriscou mesmo assim. Era pra ter dado a bola no contato que ele ia tentar, hein, Joana. Uma bola na mão do Curry, né, cara. Enfim, terminamos ali com 22 pontos. 11 rebotes e 6 assistências. 9 de 14 de fio de gol. Terminei ali com 2 blocos ainda. 1.387 moedas. Foi aquele jogo sensacional, espetacular, né. Mas... Enfim. O time também não foi... Então, bem, vamos dar uma olhada aqui na box bem rapidinho. Vamos ver aqui a primeira box do Houston, ó. O James Harden fez aí 28 pontos, 4 rebotes e 6 assistências, né. 11 de 19 no fio de gol. 2 de 7, 3 pontos. O Dot Howard fez, então, 17 pontos e 7 rebotes, né. Foi doutrinado no rebote. Mas até que jogou relativamente bem no ataque. Nosso time, Stephen Curry com 31 pontos. Muito bem, Stephen Curry MVP, né. Agora já confirmado. Mais 2 rebotes só e 1 assistência. Velho, 1 assistência. A média dele é 8, se eu não me engano. Bom, nós terminamos aí, como eu falei. 22 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Frituto também não errei nenhum. Bolas de 3 não acertei nenhuma, né. Chutei 2. Fio de gol. Foi até bom. Clay Thompson, cara. Olha só, 10 pontos, velho. E ainda aquela bola errada de 3. Olha só, ele acertou 1 de 6 nas bolas de 3 pontos. Por que é que ele tava tão insistente, velho? A vitória foi totalmente perdida naquela bola que ele errou. E Godala aí, 10, 4, 2, né. Enfim, cara. Foi isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Deixar seu comentário participando aí da série. Deixe seu like também pra apoiar. Que é sempre importante. Se você for novo, inscreva-se no canal pra você não perder o resto dos playoffs. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Estou ficando por aqui. Fui!